Seja bem-vindo, galera, ao mirante aqui, ó. Olha que show de bola aqui esse mirante, ó. Vou mostrar pra vocês essa paisagem maravilhosa aqui de Maceio, ó. Olha só, gente. Fala que isso aqui não é lindo. Olha que lindo. Olha, temos tomada aqui, amor. Olha só, gente, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Aí vem vários artesanatos, ó, pra quem estiver interessado, a nossa caminhoneta. Esse passeio a gente não faz com trailer. Deixa ele num local seguro. E vem dar uma volta só pra picape, né, amor? É. Né? E com trailer aqui é complicado, né? É verdade. E tá aí, gente, mais um paraíso aí pra vocês conhecerem de Maceio, ó. Pena que eu não tenho seu drone, né, amor? É, o pai esqueceu do drone, né? Mas na próxima a gente traz, né? Maceio tá de parabéns. Cidade muito limpa mesmo, achando a cidade. Então vamos nessa conhecer mais outro local. Bem-vindo, galera, à Praça dos Marítimos. É o Lago das Bandeiras, ó. E aí é um museu, né? Estou vendo, fechou. Museu, mas parece que tá fechado hoje, né? A entrada é por lá, tem carro lá. Ah, é? Olha só a galera de bandeira aí. As bandeiras aí é o que? É dos estados, amor? É. Olha só a galera de bandeira. E olha o museu ali do outro lado, que lindo. Hã? Né, pai? Olha isso, galera. Que show de bola aqui, ó. Olha, galera. Que show de bola isso, ó. Muito legal, ó. Que lindo aqui. Muito bonito. Show de bola o lugar, né, amor? Bem conservado, né? Bem conservado, galera. Tá de parabéns o pessoal de Maceió aqui, ó. Muito bem. Tá de parabéns o seu drone, ó. Tá de parabéns mesmo. A gente esqueceu o drone no... Praia de Pajuzara, hein, isso, amor? Olha só, galera. Mais uma praia aí, ó. Olha só. Olha só. E é isso. É bonita ela, né? É. É nessa praia que tem o apoio? É. Olha isso, galera. Que bonito. Meu Deus. Eu sou apaixonada pelo mar. Muito lindo. Olha só. Olha a cor dessa água, hein? Linda, linda, linda. Olha só, meu maridão aí. Hoje tá me presenteando com o tour por Maceió, né, amor? É. Não é todo dia que a gente faz 56 anos. É isso aí, galera. Tamo nós aqui. Meu presente de aniversário. E o Calefri me dando um passeio pela capital. Passeio, ó, né? E agora vai me levar numa churrascaria. Fazer aquele almoço gostoso. Não vamos lavar prato, né, amor? E nem eu vou pra cozinha. Tamo aqui, ó. Só turiscando, ó. Nesse maravilhoso paraíso, né? Que é muito bonito a capital. Achamos uma capital bem limpa, né? Muito limpa mesmo. Não tem muito lixo no chão. Tamo nós aqui sem a nossa casinha. Aí, galera, vamos numa churrascaria. Vamos experimentar as comidas daqui. Na região, né, amor? Tamo nós estacionadinhos. Churrascaria. Ai, sal e brasa. Vamos ver se é boa essa churrascaria. Vamos lá conhecer. Acho que a gente tá chegando junto com esse funcionário. Não é, amor? Olha esse local, galera. O fogo deve tá cheio aqui. Bom dia. Olha os estados aí que eles têm estabelecimentos. Tá bom. Olha o cardápio aqui, galera. Olha a variedade de saladas. O Kalefe ali já tá se servindo, né, amor? Muito legal o ambiente, ó. Olha aqui, tem o setor de sushi. E as saladas. E as saladas. Variedade imensas de salada. E o ambiente é bem gostoso. Bem legal o ambiente. E eu vou almoçar também. Obrigada, hein? Maridão aí almoçando, né, amor? Almoçando, férias finas, tudo. E nós estamos aqui, galera. Hoje tem que... Porra, cara, não é todo dia que minha amada faz aniversário. Não tem que ver. Aniversário aí, vou casar. Galera com direito a bolinho com vela. Com velinha e tudo, ó. Minha velinha aqui, ó. Ainda ganhei um parabéns aí do maridão. Doços gações. Só que o Kalefe, ele não filma nada, gente. Mas amei, amei, amei de paixão. Até o pianista ali tocou parabéns pra mim. Olha que coisa boa que foi, hein? Muito feliz. Os bruseiros. O meu já tá aqui, ó. Olha só isso, galera. Olha só isso, galera. Olha, profissional, galera. Um ambiente bem agradável. Eu não vou filmar muito porque tá cheio. A minha outra parte do presente. É, agora é o presente que minha filhona vai me dar. Eu vou lá escolher agora. Mas olha esse visual aí, galera, ó. Olha só. Fala se isso aqui não é bonito. Tô vendendo. Quando a gente chegou, tava pouca, pouca gente. E agora... Olha esse visual todo aí maravilhoso. Olha aí, galera, o shopping daqui. Já ganhei meu presentinho, ó. Meu presente do Calef. Presente que a filha deu, ó. Boticário. E tamo aqui nós dando uma voltinha no shopping, né? Coisa que a gente faz pouco, né, amor? É nada. É, sim. A gente quase não vem shopping, né, ou não é? Bom. É, sim. Qual shopping durante um ano e pouco a gente foi? Se foi dois, foi muito. Muito pouco. Ficou celular. Ah, porque perdeu, né? O que mais? Fabric. No mesmo dia. Qual foi mais o shopping que tu te lembra? Foi fácil. Viu? Ai, ai. Espero que vocês tenham gostado do nosso pouco que a gente mostrou de Maceió devido ao meu aniversário filmei pouco. Mas não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com o amigo de vocês e se inscrever e comentar que o Calef responde tudo. E deixe aquele parabéns gostoso aí também nos comentários. É isso aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho